Vaqueiro velho, volume 2 Tentei viver ao lado dela, mas ela não quis Tentei formar junto com ela um casal feliz Mas ela não quis Mas ela não quis Mas ela não quis E agora vem atrás de mim Não há tempo, mas não, eu tô levando a minha vida Vaqueiro, ostentação e solteiro e desapegado Rodado de mulher, de carro importado Eu não ando mais a pé, tomando uísque, Red Bull De segunda a sexta-feira Eu já fui batizado o vaqueiro da bagaceira Olha o conselho do vaqueiro Se liga, meu irmão, se tá na vida de solteiro Desapega o coração Põe tua bota e teu chapéu, vem sem vaqueiro, ostentação Segue os passos do vaqueiro, nas estradas do sertão Vem com o forró do vaqueiro, que aqui o trem é bom E aqui o trem é bom E aqui o trem é bom Segue o vaqueiro, vem com nós Vem com o forró do vaqueiro, porque aqui o trem é bom E agora vem atrás de mim Não há tempo mais não, eu tô levando a minha vida Vaqueiro, ostentação e solteiro e desapegado Rodado de mulher, de carro importado Eu não ando mais a pé, tomando uísque, Red Bull De segunda a sexta-feira Eu já fui batizado o vaqueiro da bagaceira Olha o conselho do vaqueiro Se liga, meu irmão, se tá na vida de solteiro Desapega o coração Põe tua bota e teu chapéu, vem sem vaqueiro, ostentação Segue os passos do vaqueiro, nas estradas do sertão Vem com o forró do vaqueiro, que aqui o trem é bom E aqui o trem é bom E aqui o trem é bom Tentei viver ao lado dela, mas ela não quis Olha a música nova do vaqueiro Veio mais desse mantelador O bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar O bicho vai pegar O bicho vai pegar E o brinde vai ser feito com uísque ou de pá O carro já tá pronto, os cavalos tão lavados Vem gato esse reboque, meu vaqueiro estourado Separa aquela caixa de uísque ou de pá Eu já liguei pras gatas e vão começar a chegar As minas da cidade também vieram pra cá Se juntou com a vaqueira E hoje o bicho vai pegar Tem cavalo, o gado, o vaqueiro e tem gachaça pra tomar Festa de vaquejada e hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar O bicho vai pegar O brinde vai ser feito com uísque ou de pá Festa de vaquejada é o esporte do sertão O uísque ou de pá, cavalo, o bonga do chão Se o bicho tá na faixa, brinda pra comemorar Grita valeu, o boi que hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar O bicho vai pegar O brinde vai ser feito com uísque ou de pá Abraça as mulheres vaqueiras em relação com forró do vaqueiro no Brasil Festa de vaquejada é o esporte do sertão O uísque ou de pá, cavalo, o bonga do chão O bicho tá na faixa e brinda pra comemorar Grita valeu, o boi que hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar O bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar O brinde vai ser feito com uísque ou de pá O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar Hoje o bicho vai pegar E hoje o bicho vai pegar O brinde vai ser feito com uísque ou de pá Abre a porteira meu vaqueiro vem com forró do vaqueiro do Brasil vem vem De mansinho, sim, 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 um forró do vaqueiro invadir o Brasil De mansinho, sim, sim, um forró do vaqueiro invadir o Brasil Se tem força no braço, cabala riado e tem boi corredor Pode abrir a porteira, tem mulher vaqueira pra te dar valor Se a folha é pesada, o meu nome é chamado e aí logo eu vou Pode abrir a porteira, vai voar poeira no tápio do De mansinho, sim, sim, um forró do vaqueiro invadir o Brasil De mansinho, sim, sim, um forró do vaqueiro invadir o Brasil De mansinho, sim, sim, um forró do vaqueiro invadir o Brasil Se tem força no braço, cavalar e ali tem boi corredor Pode abrir a porteira, tem mulher vaqueira pra te dar valor Se a folhada é pesada, o meu nome é chamada e aí logo eu dou Pode abrir a porteira, vai voar poeira no tap, eu dou De mansinho, sim, sim, o forró do vaqueiro invadir o Brasil De mansinho, sim, sim, o forró do vaqueiro invadir o Brasil De mansinho, sim, sim, o forró do vaqueiro invadir o Brasil De mansinho, sim, sim, o forró do vaqueiro invadir o Brasil Pode invadir o Brasil, meu vaqueiro, rei, todo esmantelado, rei, de gado, rei, que rei Olha a santinha do papai, aê, que santinha, que nada O que é que é isso, novinha? Em casa ela é quietinha, ela dá uma de santinha Na frente do papai, ela é bem compostadinha Mas quando é sexta-feira, ela combina com a vizinha E vem pro favor do vaqueiro beber e ficar louquinha E ela toma whisky e fica assanhadinha Mexendo o corpo todo, rebolando a cinturinha Com o copo na cabeça, ela dá uma rodalinha E a macharada louca, que que é isso, novinha? Que que é isso, novinha? Que que é isso, novinha? A macharada louca, que que é isso, novinha? Forró do vaqueiro O vaqueiro é mais deus, mantela do Brasil Ela tomou whisky, tá toda assanhadinha Tá longe do papai, agora não é mais santinha Tá livre, leve e solta no forró com as coleguinhas Revelando o que tem por trás da cara de santinha Vem pro forró com o vaqueiro e bebeu e ficou louquinha Mexendo o corpo todo e rebolando a cinturinha Com o copo na cabeça, ela dá uma rodadinha E a macharada louca, que que é isso, novinha? A macharada louca J.B. Gravações Forró do Vaqueiro É nóis O Vaqueiro da Bagaceira chegou Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, gosto de pegar mulher Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, gosto de pegar mulher Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, gosto de pegar mulher C.B. Gravações O Vaqueiro da Bagaceira Bota aí pra quem quiser Porque eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, gosto de pegar mulher Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré O Whisky Red Leibon Bota aí pra quem quiser Se eu for pra vaquejada, eu vou sair pra dar rolê A minha caminhonete vai lotada de mulher Eu vou pra bagaceira porque eu sou do cabaré O Whisky Red Leibon Bota aí pra quem quiser Porque eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, gosto de pegar mulher Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, eu sou do cabaré Eu gosto de zoeira, eu sou do cabaré Eu sou da bagaceira, eu sou do cabaré O Whisky Red Leibon Bota aí pra quem quiser Cadê os cachaceiros? Cadê os vaqueiros que gostam de tomar cachaça? Deixa eu ver uma toada pra vaqueirama aqui Eu já tomei tanta cachaça Eu dormi até no chão Dormi num banco na praça Cochilei pé de balcão Por causa de uma ingrata Que feriu meu coração Morena linda e pacata Uma rainha no sertão Comigo foi tão ingrata Balançou este peão Me fez perder o roteiro Tornando este vaqueiro Um bodegueiro de plantão Mas tudo tem fim então Vou lhe dizer como é Hoje vive angustiada Perambulando nas calçadas Dormindo nos cabarés E eu fui forte na fé Veja só como eu estou Tchau, meus vaqueiros Fui seguindo a minha meta E me tornei um poeta Um vaqueiro cantador Tchau, meus vaqueiros Tchau, meus vaqueiros Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Volta pra beber Volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Esporte de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Esporte de vaqueiro é pegar de boi no mato Entro lá na caatinga e trago ele amarrado Se eu vou pra vaqueiro Se eu vou pra vaqueirar eu vou botar o gado no chão Eu vivo apaixonado Com a mulher do capilão Volta pra beber Volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Volta pra beber Volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Trabalho de vaqueiro é pegar gato na fazenda Filha de fazendeira é meu desejo e minha prenda Nenhum olha pra ela e nenhum oi ela me diz Mas quando eu pego ela eu garanto que tem bis Volta pra beber Volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Volta pra beber Volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Volta pra beber Volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavalgar Meu cavalo tá selado, eu vou correr na vaquejada Da vida de vaqueiro, essa eu não deixo por nada Repente, em repente eu vou fabricando coadas Falei pra minha mulher que eu vou dormir fora de casa Volta pra beber, volta pra tomar Vida de vaqueiro é tomar cana e cavaltar Volta pra beber, volta pra tomar Que vida de vaqueiro é tomar cana e cavaltar Volta pra beber, volta pra tomar Que vida de vaqueiro é tomar cana e cavaltar Volta pra beber, volta pra tomar Vida de vaqueira é tomar cana e cavaltar Volta pra beber, volta pra tomar Vida de vaqueira é tomar cana e cavaltar Oh, meus senhores vaqueiros, rapaziada do Nordeste, do nosso sertão brasileiro Nós como poetas temos o compromisso de deixar gravada em toadas A história do nosso Nordeste, eu fiz mais uma toada pros vaqueiros aqui Esse Nordeste da gente Hoje está tão defasado Não se vê água corrente Todos os rios se secaram No céu o sol é tão quente Deixando o solo ardente E acaba a comida do gado Nesse Nordeste afamado Caloroso e tão maneiro Torrão dos homens honrados Nossos heróis encorados Que tem nome de vaqueiro Esse sertão brasileiro Que se viu tanta fartura Hoje se vê tão carente No sertão a vida é dura A natureza é quem sente A natureza é quem sente Dói o coração da gente Com a tamanha amargura Em fim por nossa estrutura Em fim por nossa estrutura Venho fazer este apelo Pra manter viva a cultura Do Nordeste brasileiro Do Nordeste brasileiro Dessas belas criaturas Os nossos heróis vaqueiros Os nossos heróis vaqueiros Os nossos heróis vaqueiros Vem meu vaqueiro Ah, o vaqueiro vem apaixonado Vamos cantar, vamos cantar Fui amar quem não me ama Hoje sou Homem quebrado Me jurou amor eterno Confiei Fui enganado Enquanto eu amava ela Me deu beijos em novela Te dei meu amor vaqueiro Dediquei uma canção Te entreguei meu coração Só queria o meu dinheiro Vendi meu gado E comprei um carro Para passear com ela Fiz todas suas vontades Pra provar que te amava Deixei a vida de gado E fui morar na cidade Oh, vaqueiro Oh, mulher ingrata Meu parceiro Jarbas Borges Obrigado, meu vaqueiro Para aumentar meu castigo Vivi brigando comigo Deixando em solidão Mas eu acordei a tempo De sair do sofrimento E salvar meu coração Vou voltar pro meu sertão Vou voltar pro meu sertão Vou rever meu alazão Vou voltar a cavalgar Toma-me as pingas brejeira Quero uma mulher vaqueira Mas que queira me amar Toma-me as pingas brejeira Quero uma mulher vaqueira Mas que queira me amar Essa canção eu escrevi para os nossos heróis sertaneiros Que mesmo cansado Não desiste da batalha Vamos chatear meu vaqueiro Eu já um vaqueiro velho Cansado de tanto trabalhar Meu sertão pela seca castigado Lugar melhor não tem pra se mudar Beijo a cidade grande Guarde sua beleza Pra quem de você gostar Não é que o lugar é feio Mas eu laço o avanceio Consumir eu precisar Aqui no sertão O vaqueiro é feliz E na cidade o vaqueiro fica mal Lugar de vaqueiro cansado Sentindo o cheiro do galo No terreiro do burral Lugar de vaqueiro cansado Sentindo o cheiro do galo No terreiro do burral Música Música Eu já um vaqueiro velho Cansado de tanto trabalhar Meu sertão pela seca castigado Lugar melhor não tem pra se mudar Lugar melhor não tem pra se mudar Ei, sua cidade grande Guarde sua beleza Pra quem de você gostar Não é que o lugar é feio Mas eu laço o avanceio Consumir eu precisar Aqui no sertão o vaqueiro é feliz E na cidade o vaqueiro fica mal Lugar de vaqueiro cansado Sentindo o cheiro do galo No terreiro do burral Lugar de vaqueiro cansado Sentindo o cheiro do galo No terreiro do burral Aqui no sertão o vaqueiro é feliz E na cidade o vaqueiro fica mal Lugar de vaqueiro cansado Sentindo o cheiro do galo No terreiro do burral Lugar de vaqueiro cansado Sentindo o cheiro do galo No terreiro do burral Não é que o lugar é feio Não é que o lugar é feio Vaqueiro vem, vaqueiro Oh, vida de vaqueiro Oh, mulher ruim Segura, vaqueiro Eu podia te dizer que eu tenho uma vida boa Mas existe uma diferença entre eu e a patroa Eu amo o meu vidão, vaqueiro desmantelado Ela tem necessidade da vida lá da cidade Ela não gosta do gato Ela tem necessidade da vida lá da cidade Ela não gosta do gato Ama minha cela velha Pare em cima do cavalo Ela diz que a cela fede Não quer cela do seu lado Amo ver meu galo músico Cantando de manhã cedo Ela nem vai no telheiro Ela diz que tem é medo Ela nem vai no telheiro Ela diz que tem é medo Embora está acida e criada Trabalhando com enxada Hoje diz que não suporta As minhas mãos calejadas E por mim eu dormiria Numa rede lá no mar Ela diz que eu sou maluco Quando chega em minha casa Diz que eu estou enchendo o saco Ela diz que eu sou maluco Quando chega em minha casa Diz que eu estou enchendo o saco Porra do vaqueiro do Brasil Oorton do vaqueiro do Brasil Lê, 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 lê Lê, 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 lê Calguei meu cavalo, a fulgura do meu bem Não encontrei muito triste, compus essa história Eu não sei se ela existe ou é só em minha memória Mas os olhos eu a vi, era uma moça bela Altar, cabelos compridos, morena cor de canela Tinha um sorriso lindo de atriz de filme ou novela E hoje o meu coração dói, pois na capa da playboy Quem é uma foto dela Carroguei em meu cavalo A procura do meu bem Não encontrei, voltei triste E compus essa história Eu não sei se ela existe Ou é só em minha memória Mas em sonhos eu a vi Era uma moça bela Altar, cabelos, compridos Mori na cor de canela Tinha um sorriso lindo De atriz de filme ou novela E hoje o meu coração dói Pois na capa da Playboy Tenha uma foto dela É um lele de cima que era Carroguei em meu cavalo